Bom galera, essa é a... Tá gravando, Marcelo? Tô gravando, vambora. Uuuu, mãe, eu tô no YouTube! É por aqui, por aqui. Não, pera, deixa eu ir... Ah, então eu vou. O baú do capeta! Onde? Uuuuh, esse esse baú! Nossa, deixa eu ir de crise. Não, se eu passar nos ratas. Se você não fizer nada nele. Ah, mas eu quero matar ele, dá licença. O NP, me dá MP. Tem de MP, pá. Nossa, tem culpa pro meu... Meu ninja. Ah, eu... Só ataca pro próximo rato. Passa, passa. Nossa, baú! Não ataca o rato, não ataca o rato. Passa ele, deixa eu ver se ele baixa. Olha isso, ele deu o ataque! Uuuuh, tem esse ratinho! Briga com a minha formiga, vai. Ah, tem que pegar isso aqui. Eu vou atirar nele. Não, para. Atira e sai correndo! Ah, que coisa que tá! Miguel, nossa, dá muito item aqui, cara. Aham. Olha aí essa pedra. Mas é por isso que chama Talza. Nossa, eu vou arredo, sai da minha frente. Não, Carlos, a pedra dá um bom jeito de seguir. Ela arranca 9 de 20. Nossa, eu vou arredo. Travei! Travei! Vou morrer! Eu também tô travando! Ai, eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! Eu também tô travando! Ai, eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! Cara, aqui dá muito item, você é louco! Só que não é item bom, né? Vamos fazer tudo aí. Sim, isso tá bom pra quem tá começando a pegar um ninja. Eu acho que o cara vai tentar. Olha uma outra do Bigger, você viu? É, ele desviou o pau. Que isso, essa trap tacada aqui? Ah, eu tenho outro... Ah, vou deixar esses bichos. Não, 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 massa! Ai, não, sala de... Ah, não, sala de... Nossa, Marcelo, você atira no rato! Eu não atirei, varô! Tô de... Nossa, Marcelo! Ataca, formigue inútil! A minha dá raio na cabeça. Vocês que não vêem. Nossa, eu atirei no rato. Uh, eu errei! Olha esse radiii! Olha que fogo! Lá pra morrer! Lá pra morrer! Lá pra morrer! Lá pra morrer! Nossa, sala do fogo! Tá correndo! Não, cara! Sala do fogo! Vamos esperar o Pris passar! Eu já passei, velho! Ah, vem! 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 Vem, Luiz! Ah, o Luiz não vai vim, problema! Nossa, já é o chefão! E aqui que... Ah, vamos, vamos assim mesmo! Vai! Gol! Gol na fúria! Mata os guerreiros! Eu tô entrando na fúria! E aí, eu tinha que ser péssimo. Ai, que nigueto! Um, último! Ae, ataca-s! 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 Mói, mói! 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 Tenta, cara! Aí, o Chico se acerta, você ganha pra caralho! o o outro que o nosso o sete de 10 a mesma história para a morte valeu, agora tá com som para a death eu dropei thousand treasures eu não sei como chama essa dungeon, alguém sabe? tesouros, alguma coisa É essa mesmo. Calma aí, deixa eu dar o tempo aí pro meu ninja.